Olá, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer o tour pela minha sala. Aqui atrás é a porta principal, tá? Aqui é a entrada para o meu apartamento. Deixa eu virar a tela para vocês. Então, ó, aqui a porta principal, né? Aquilo do lado da porta, eu coloquei esse ganchinho para pendurar a chave. Minha, do Lucas, e aqui tem o quadro de energia, onde eu penduro as cartas com esse negócio aqui. Aqui do lado, a porta, aqui do lado tem essa janela, tem essa janela aqui. Aí aqui, do lado da porta, tem o sofá pequeno. E eu queria uma cor que não fosse tão clara, e esse grafite deu o destaque. Desse lado virando para cá, outro sofá. Defendo com a porta, tem o sofá de três lugares e um espaço para passar na porta, ok? Virando para cá, tem a mesinha do Lucas. Essa cadeira era do jogo da nossa mesa, né? E daí eu desmontei a mesa e fiquei com as cadeiras. Ela é velhinha, mas dá para o gasto. Como o Lucas fuma, né? E fuma de corda ainda. Tem o suzeiro dele e o papel dele. Aí aqui, tem essas fotinhas. Essas duas fotos aqui, são do meu casamento. Do dia do meu casamento no civil, que eu e o Lucas tiramos. E tem esse quadrinho que eu achei o máximo. Não tem luxo, mas tem wi-fi. Que é a minha cara, né? Sala, entrada da sala, janela. Para o lado de cá, tem esse quadro. Que também é do casamento do civil. Que a gente usou no nosso casamento também. E embaixo tem o negócio da internet. Com esse lindo fio puxando o cabo. Aí está valendo. E aqui, o meu rack com fotinhas e coisinhas. Então, aqui, ó. Tem foto das criançadas, né? Da minha mãe. Com a minha tia. Minha mãezinha. Minha linda mãezinha. A única foto que eu tenho dela, gente. Foto da Isadora. Tem a minha plantinha. Que é linda também. Eu tenho esse daqui que o Lucas ganhou, né? Aí tem um cheirinho aqui. Que é lembrancinha do Theo. Eu ainda tenho ele aqui. Eu coloco o cheirinho que eu quero nele. Os dinheiros estão aqui. Porque é para pagar a conta. Que o Lucas tem que pagar. Não esquecer. Essa plantinha aqui estava na mesinha do Lucas na situação para cá ontem. Ela está gigante. Nesse copinho lindo do meu casamento. De lembrança do meu casamento. Aí tem a foto do Lucas com o Theo. E a foto da Lívia. Não, mostra essas fotos, né? Estou mostrando já. E remédios que eu estou tomando. Para não esquecer de tomar. Essa é a visão do meu rack na parte de cima. Ok? Aí é que como eu mostrei aqui embaixo. Tem as suculentas, né? Lá embaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tudo que é aniversário, coisa. Eu guardo, gente. Olha. Da Isadora. Esses daqui. De rolha. É do meu casamento. Olha que coisa mais fofa, gente. São três rolhas. Juntas. E borboletinhas por cima. É muito fofo, gente. E acompanhando na mesa. Aí tem essa mamadeirinha também do Theo. Que vem com docinho. Já acabaram com o docinho? Acabaram, né? Acabaram. E as lembrancinhas do aniversário da Lívia. De dois anos, amor. Dois anos. Da Minnie? Dois. Esse é da Lola. Esse da Lola é a... De três anos dela. Que foi do Pocoyo. Essa caixinha também da Minnie. De dois anos da Lívia. Ela adora brincar com essas coisas aqui. E aqui da Minnie. E eu vou guardando esses patinhos. Quando ela lembra que existem essas coisas. E aqui tem um alicate que o seu Lucas devia ter guardado. Devia ter devolvido. Não devolviu até agora. E um potinho pra guardar trecos. Que eu deixei aí. Aqui embaixo. Vocês estão vendo dois noivinhos. São os noivinhos do meu casamento. Essas garrafas estavam na mesa dos noivos. Na mesa minha e do Lucas. Representando eu e ele, né? No caso. Aí aqui eu coloquei paz. Essa luzinha de paz. Que também esteve no meu casamento. Tá no copo de lembrança do meu casamento. Marília e Lucas. 16 de ano de 2016. Esse é o meu buquê, gente. Olha que lindo. Meu buquê de origami. E eu não dei pra ninguém. Até tentaram pegar de mim. Mas eu fui atrás e peguei de volta. É meu buquê. É da hora não. É da hora. E eu não dou pra ninguém. Coisa mais linda, não. Ó. Aí aqui, essa garrafinha também era do meu casamento. E essa daqui também. E aqui embaixo fica... Faça com currículo. Coisinha pra ele ver e desenhar. Só coisinhas pra... Papéis pra... Não ficar sem fazer nada. E esse é a visão geral do meu rack, gente. Deixa eu sentar pra mostrar pra vocês que é mais fácil. Ó. Essa é a visão geral do meu rack. Aí eu ganhei esse tapete, gente. Esse tapete lindo. E ele deu totalmente um ar diferente. Eu achei que ele não ia combinar com o sofá e ó. Ficou perfeito. E a visão da sala geral é essa. Da entrada. Meu sofá. O rack. E o Lucas. Dá um oizinho, mano. Dá um joinha aí. Eu pareci que eu ia gravar o tour. E a visão da sala. Do lado da entrada. É essa. O tour da sala foi esse, né? A minha sala. O meu apartamento é pequeno. A minha sala é pequena. Mas a gente decorou com a maior forma de amor possível. É o nosso cantinho que a gente mais gosta. Tinha televisão. Tinha, sim, a televisão. Mas eu coloquei a televisão no quarto. Porque... A gente queria assistir filme, novelas, coisas. Tudo deitado. E é mais gostoso, gente. Porque daí fica mais confortável pra gente assistir. Então, esse foi o vídeo do tour da sala. Então, é isso. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo. Deixe seu joinha pra nós aí, por favor. Isso. Um grande beijo. Tchau. Tchau.